Considerem que o metal pesado é um nome genérico utilizado para indicar todo metal com densidade acima de 6 gramas por centímetro público. Na forma metálica, esses metais não são solúveis em água. No entanto, a chuva ácida reage com esses metais, tornando-os substâncias solúveis e liberando cátions que podem atingir águas subterrâneas, gerando problemas de poluição ambiental. Observe a tabela a seguir com massa e volumes ocupado por 5 metais. Então, o que a gente vai fazer aqui, queridos? De acordo com o texto, assinarem a opção que indica o cátion do metal, que ao reagir com a chuva ácida pode provocar poluição ambiental nas águas. Tem que ser o metal mais pesado aí, metal que tenha uma densidade acima de 6, né? Então, o que vocês tinham que fazer aqui? Muito simples a questão, queridos. O que você faria aqui? Você ia pegar a densidade aqui, massa 81 dividido por 30. Quanto é que dá? Fala para o tio aí. 81 por 30. Bora, galera? 2,7. 2,7. Então, esse aqui não serve. Agora, faça aí pro tio. 144 por 40. Quanto? 3,6? Não serve. 435 por 50. 8,7. Opa! Opa! Esse aqui já está na mira, né? Já está na mira. 10,6 por 20. Quanto? 10,6 por 20. 0,5. E aqui, 17,4 por... É, 1,74. Então, é a letra C de caloros, densidade é massa por volume. Gama por centímetro cúbico ou ml, viu? Tranquilão? Show on? 10,6 por 30. Tá bom. É a. Vamos lá. Vamos lá.